Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Hã, hã Hã, hã 24x48, trancado com ela alagama 24x48, trancado com ela alagama Tá, chá, chá, chó, tá, o ca, o ca, o cu Tá, chá, chá, chó, tá, o ca, o cu E depois mimama 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 Dá a xota, dá o cu piranha e depois me mama Dá a xota, dá o cu, vem, vem E depois me mama, me separei, porra Vem, vem Vem, será que, vem, será que aqui meu pirô tá solteiro Vem, será que, vem, será que vem, vem, vem Vem, será que, vem, será que aqui meu pirô tá solteiro Vem, será que, vem, será que, vem, será que vem Mas é um lance, um pente, um tesão diferente Mas eu nem te conheço, qual será a sensação? É um lance, um pente, um tesão diferente Mas eu nem te conheço, qual será a sensação? Safadeza, sacanagem, ousa de sucessar Safadeza, sacanagem, ousa de sucessar Ô mulher, ô mulher, ô mulher Ô mulher, ô mulher, ô mulher Bota xe, 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 bota x Hoje eu, hoje eu, hoje eu como, como, como com a buceta Chapadão de uísque, como, como com a buceta Chapadão de uísque, chapadão, padrão de uísque Chapadão de uísque